Olá, ótimo dia pra todo mundo que tá assistindo a gente. A notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, agora pontualmente 11 horas. A gente tá começando com imagens de um incêndio que atingiu hoje pela manhã um depósito de colchões em São José do Rio Preto, Distrito Industrial, próximo do aeroporto. Aí imagens que telespectadores mandaram pra gente, mostrando que até mais distante a fumaça densa, a fumaça preta conseguia ser vista por moradores da região. Nós estamos lá no local onde o Corpo de Bombeiros faz o rescaldo do fogo, ainda se apura as causas desse incêndio e a gente vai trazer todos os detalhes pra vocês. Olha só o fogo consumindo, o material altamente inflamável, espuma, tecido, cola. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes a respeito deste incêndio hoje pela manhã aqui em São José do Rio Preto. A partir de agora a gente abraça parte do interior de São Paulo, são 202 municípios ligados com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Começamos a semana, segunda-feira, 5 de fevereiro e o compromisso é com a informação. Vem junto comigo, nós estamos ao vivo lá no local onde o Corpo de Bombeiros, desde as últimas horas aí, tenta controlar o incêndio neste depósito de colchões aqui no Distrito Industrial em São José do Rio Preto. Quando a Joyce Cremonese estiver posicionada, pode me avisar. Está aqui Joyce, que agora há pouco acompanhava a coletiva de um representante aí do Corpo de Bombeiros. Como é que está a situação aí, Joyce? Bom dia. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que acompanha a gente no primeiro impacto. Olha, agora, né, os bombeiros conseguiram controlar o fogo, mas quando nós chegamos aqui, Sandro, chegamos inclusive antes do Corpo de Bombeiros, as chamas ultrapassavam o teto dessa empresa, né, que é uma empresa de colchões aqui de São José do Rio Preto. Nesse local fica o depósito, a fábrica, né, e ali onde o local que pegou fogo é o local, então, onde ficam as espumas que são utilizadas na fabricação de colchões e outros materiais da empresa. A gente está aqui com o Tenente André Luiz Brito Teixeira, Tenente do Corpo de Bombeiros. Tenente, como que foi, então, os trabalhos aí de vocês, né, quando vocês chegaram, como que estava a situação aqui? Bom dia. Bom dia. Ao chegar das viaturas, a equipe de brigada já estava toda aposta, esperando determinações pra como agir. De imediato a gente pediu pra reunir todo o pessoal numa área segura, contra vento, tá, pra conferir o efetivo, que é a maior preocupação. Graças a Deus, relataram todas as sessões, todos os encarregados, que o efetivo estava bem, estava ileso. E as equipes procederam com um ataque direto e uma linha de proteção lá no barracão do endereço de baixo, que mantém muito produto químico, e aí o risco ia cada vez mais se agravar. Foi eficiente essa linha de proteção, o ataque também foi muito eficiente. A posição dos dois barracões, o barracão incendiado, estava acima do barracão, onde importava os produtos químicos, isso daí ajudou no combate e impossibilitou a propagação do incêndio, né, apesar da bravura do fogo, da intensidade, da violência. Por ser um produto que queima com muita violência e, graças a Deus, ainda queima rápido, né, deu tudo certo. Então, funcionaram as linhas, a gente já desmontou a linha lá de baixo, está trazendo o efetivo todo pra cá, pra continuar no rescaldo, que é a parte mais demorada, mas não menos importante, mas também sem muitos riscos, né. Que tipo de material tinha no barracão que pegou fogo? Material espuma de colchão, né, espuma de colchão em bloco, então o barracão de baixo faz a mistura. Então, pra todos devem saber, é um produto que ele tem uma alta expansão, então ele expande muitas vezes do volume inicial ainda na fase líquida e ele é muito inflamável. Então era esse material hoje, material de espuma, né, de várias densidades. E estava distribuída pelo barracão em vários pontos aí, conforme a produção necessita, pra corte ou pra formatação. Agora, qual trabalho está sendo feito? O rescaldo. É um material que não queimou por completo, porque a equipe foi efetiva e conseguiu debelar as chamas. Só que esse material é um sólido inflamável, então ele queima em profundidade também. Então cabe às equipes agora revirar o material e extinguir cada foco pra que não haja uma reignição. Quantas viaturas e quantos homens trabalharam e estão trabalhando aí? Tá bom. São três viaturas de combate a incêndio, três viaturas de apoio d'água, pelo menos oito ou nove viaturas administrativas que trouxe o efetivo que estava na administração pra apoiar o pessoal aqui no fronte, tá? Então, o comandante de área, comandante de emergência, supervisor de serviço, comandante da unidade também tá pelo local, devido à grande intensidade e a possível cobertura midiática também. Só pra reforçar, não teve nenhuma vítima? Nenhuma vítima. Até então, nenhum relato de vítima. Desde o último informe aí de cada encarregado, de cada sessão, todos são e salvos. Tenente, muito obrigada, viu? Um ótimo trabalho para vocês, parabéns. A gente tá aqui conversando, Sandro, com o Tenente todo suado, cansado, gentilmente, né, topou aqui falar com a gente. Pode voltar lá pro seu trabalho, muito obrigada. Pode falar, Sandro. A gente queria saber, até por conta dos vizinhos, é lógico, que aí é uma área industrial, tem muitas empresas, mas quanto tempo deve durar ainda o trabalho deles? E já tem informações sobre o que teria causado esse fogo aí, nesse depósito de colchões? Só pra gente encerrar, pra não atrapalhar o trabalho. Ele perguntou, quanto tempo o senhor acha que vai ainda esse trabalho de rescaldo? E se já tem informações do que causou o incêndio? Não, não temos informação do que motivou o início do incêndio, e não tem como precisar o tempo de combate ainda, né? Agora, ouvindo o que você tinha dito antes, né, de largar lá e vir aqui, né, o Corpo de Bombeiros entende que é uma ação social, dá essa resposta, principalmente, com os familiares dos funcionários aqui. Então, graças a Deus, estão todos bens, tá? Todos salvos, apoiaram muito a gente aqui, e todo mundo vai voltar pra casa hoje, Deus quiser. Muito obrigada, viu? Bom trabalho pra vocês. A gente vai continuar acompanhando. E, Sandro, só pra ter uma explicação, quando eu cheguei aqui, eu vi o funcionário praticamente abrindo o portão para o Corpo de Bombeiros. E eu vi ele falando assim, ó, a gente tentou controlar o fogo, mas não deu certo. E aí eu encontrei uma pessoa que trabalha numa concorrente deles, numa fábrica de colchões, e falou assim, ó, provavelmente é espuma. Porque o processo para a fabricação de espuma, ela esquenta, né, depois que ela sofre ali nessa expansão. Sim. E aí, parece que ficam termômetros. E aí o funcionário tava falando que ele tava tudo certo, eles estavam trabalhando no setor, e de repente começou a pegar fogo nessas espumas, que estavam nesse processo aí de resfriamento, né? Então, provavelmente, essa pode ter sido aí, segundo os funcionários, a causa desse incêndio aí tão grande, né, aqui no Distrito Industrial, em Rio Preto. É, uma combustão natural, né? Eu já vi, já fiz matéria sobre a produção de espuma, né? Eles jogam um, só pra falar mais claramente, assim, jogam um produto, né, lá numa forma, que em mistura com outro produto, acabam formando as bolinhas ali, tendo essa expansão e formando a espuma que a gente dorme aí todas as noites. A gente vai continuar acompanhando. A Joyce Cremonese continua no local. Dá uma imagem aí ao vivo pra mim. Tem mais informações aí? Pode mostrar como é que tá a movimentação? Tem sim, tem sim, tem sim. Pode falar. Tenente, qual a informação que o senhor tem atualizada? Sim, ó, temos 19 bombeiros em operação, tá? 10 viaturas de combate a incêndio operando. O fogo atingiu 2 mil metros da área total e a gente conseguiu preservar 4 mil metros de área. E confirma vítimas, nil de vítima, vítimas ilesas. Nenhuma vítima, pelo que eu trago. Tá certo. Obrigada, viu, Tenente? Parabéns mais uma vez. Vamos mostrar lá, então? Mostra lá. Mais imagens atualizadas aí, né? Do trabalho dos bombeiros. Vamos lá. Ô, Joyce... Então é isso, Sandra, agora a gente vê a Defesa Civil chegando. É só pra gente saber, porque há uma curiosidade, lógico, do público que tá em casa, né? E também de muitos parentes, e a gente reforça, não há vítimas. O Corpo de Bombeiros trabalhando de forma muito rápida e eficiente, como em outras ocorrências, só que aí há o destaque realmente de ser muito próximo, né? Da unidade do Corpo de Bombeiros, de onde eles partem, né, Joyce? Porque ali nós estamos próximo do aeroporto, distrito industrial, recinto de exposições, é isso. Qual é a empresa aí? Distribuidora de qual colchão? Só pra gente destacar aqui, não é propaganda que a gente tá fazendo, a gente tá dando uma... prestando um serviço público aí. Fala pra gente, Joyce. É a empresa American Flex. American Flex. Inclusive, esse muro que a gente vê aqui na lateral, ele faz fundo com a Fachini. Inclusive, os funcionários da Fachini aqui ficaram também bem preocupados, tentaram ajudar de alguma forma, né? A gente vê aqui que são muitas empresas, né? E a American Flex aqui, ela pega um quarteirão inteiro, né? Então a gente vê que foi esse último barracão aqui que pegou fogo. A gente não tem nenhum representante da empresa aqui no momento. Seria importante, é. Mas a gente conversou informalmente com alguns funcionários e eles relataram isso mesmo, Sandro. A questão aqui do barracão, onde ficam as espumas. Chegou agora a Defesa Civil? Provavelmente eles vão avaliar, Sandro, as condições, né? Pra passar pra gente aí mais informações. Tá ok. A Joyce Cremanoese continua no local. Se tiver representante da empresa, seria importante esta fala. Eu quis destacar aqui o nome da empresa. Porque existem outras empresas. Então, de repente, a gente, quando a gente não fala, a gente, né, acaba deixando outros familiares bastante preocupados, né? Não há vítimas. Foi um incêndio aí que tá destruindo ou destruiu parte desse depósito. Você ouviu aí no relato do representante do Corpo de Bombeiros. Mas é importante a gente trazer a informação completa. Chegada agora no local. Olha só o fogo. Pode deixar na tela cheia, Luizinho. Por favor aí. Tela cheia. Olha só o fogo consumindo. Nossa equipe chegou lá no local até antes do Corpo de Bombeiros. Porque a nossa equipe estava fazendo uma reportagem ali próximo. E a nossa equipe chegou lá. Olha só como é que o fogo estava consumindo todo o local. E aí o Corpo de Bombeiros chegando e a gente acompanhando o início do combate a este incêndio. Daqui a pouquinho, a gente vai seguir com outras notícias. Daqui a pouquinho a Joyce Cremonesi volta até com a fala. Pode ser, né, Carla? Com a fala da Defesa Civil. Se tiver representante ali da empresa, outras pessoas que de repente viram o início. Algum funcionário também, se ela conseguir. É o nosso trabalho de reportagem aqui do Primeiro Impacto Interior. A notícia completa e ampla. Porque temos ótimos profissionais e o compromisso com a verdade e com a notícia. A notícia chega primeiro aqui no SBT Interior. Daqui a pouquinho, Joyce Cremonesi volta com esse assunto. Incêndio destruindo aí depósito de colchões aqui em São José do Rio Preto. Joyce Cremonesi volta aqui no Primeiro Impacto, trazendo mais detalhes sobre um incêndio que atingiu um depósito de colchões hoje pela manhã aqui em São José do Rio Preto. Joyce, é com você. Pois é, Sandro. Nós continuamos aqui. Agora eu vou falar com o diretor da Defesa Civil, Coronel Lamim, que acabou de sair lá de dentro da empresa. Coronel, como que está a situação neste momento? Bom dia. Bom dia. O fogo está controlado. As equipes do Corpo de Bombeiros fizeram, como sempre, um brilhante trabalho, né? De segurar esse fogo. Porque ele é de alta capacidade, né? De inflamável. Então, a chama atinge temperaturas muito altas. As equipes foram muito bem. Conseguiram salvar os barracões ao lado. Então, consideramos aí que o fogo está controlado. Há alguns focos de incêndio, porque o material queima em profundidade e é difícil a água chegar até lá para resfriar, para resfriar. Ao total, são quantos barracões? O envolvido, um barracão somente, né? Mas no complexo, há vários barracões ao lado. Se não fosse o pronto atendimento, inclusive da brigada de incêndio no início, né? Principalmente os bombeiros, teria se alastrado para os outros barracões. Em relação à condição da estrutura do barracão atingido, como que está? A cobertura foi completamente destruída, né? Uma cobertura metálica que cedeu com a intensidade do calor das chamas. E as paredes, nós voltaremos agora no período da tarde, quando tiver menos fumaça, né? Uma fumaça muito tóxica. Voltaremos para fazer uma vistoria pormenorizada. Mas, aparentemente, não há comprometimento das estruturas de alvenaria. Somente da cobertura metálica. A informação que a gente tem é que esse incêndio teria começado na questão das espumas, né? Que elas aquecem, né? Realmente, em situações como essa, empresas que trabalham com esse tipo de material, realmente tem que ter ali todo um cuidado, né, Coronel? Principalmente o treinamento da brigada de incêndio. É que a gente sempre insiste, né? As empresas não podem somente ser uma empresa cumpridora de normas, de ter os equipamentos. Precisa treinar os funcionários, parte desses funcionários, para usá-los nas emergências. Então, é isso que a gente deixa também, né, para todas as empresas que treinem os seus funcionários anualmente. Como diz, aliás, a norma dos bombeiros, diz que anualmente devem ser treinadas essas brigadas de incêndio. Um funcionário contou para a gente que, quando começou o fogo, eles bem tentaram conter, mas não conseguiram. E aí, então, chamaram o corpo de bombeiros, reforçando mais uma vez, né? Precisa ter, então, esse treinamento. Sim, é fundamental, porque também há uma progressão, um rodízio muito grande no número de funcionários. E é por isso que a norma exige que seja feito, até a norma, a rigor, a rigor, o treinamento deve ser mensal. A exemplo da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, os treinamentos devem ser mensais, alinhado ou escriturado tudo em ata. E o treinamento de formação e reciclagem deve ser feito de forma anual. Obrigada, coronel, pelas informações. Então, é isso, Sandro. A Defesa Civil acabou, então, aí de fazer, né, essa primeira vistoria aí no barracão, né? Segundo o pessoal, a área total da empresa é de, pelo menos, ali, 14 metros, né? E 2 metros foram, 2 mil metros foram atingidos, aliás, 14 mil metros, 2 mil metros foram atingidos pela chama, que é o que compreende. Então, esse barracão ficou aí todo destruído, né? A gente vê ali a parte de cima, não restou mais nada, viu, Sandro? Olha, você sabe que antes da gente entrar ao vivo aqui com o primeiro impacto, o Luizinho, nosso DTV, ele me chamou lá na suíte e falou, Sandro, dá uma olhada aqui pra ver, dava pra ver aqui da emissora, da câmera instalada no alto da torre, aqui no SBT, que fica próximo, né? Aqui, Santos Dumont, bem próximo, fica a 1 quilômetro do aeroporto. Aqui a gente conseguia ainda ver a fumaça, né? Saindo lá, imagina, 1 quilômetro a gente conseguia ver a fumaça, agora não tem mais, ó. Você tá vendo mais ali à direita? Coloca ali, ó, do lado, tem os prédios lá ao fundo. Mais à direita é onde fica reto que a gente tava conseguindo ver a fumaça sair. Agora não tem mais, devido aí ao trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Nós temos aí imagens ao vivo, você sabe, a notícia chega primeiro aqui de forma ampla, competente, clara, objetiva. Ô, Joyce, você tem informações sobre quantos funcionários trabalham aí no local? E você disse que a área compreende 14 mil metros quadrados, 2 mil metros que foram atingidos. Os demais, deve ter blocos ali, né? Deve ter outros galpões. Esses galpões também foram bloqueados por segurança, principalmente dos funcionários, ou não? Como é que tá a situação aí? Ô, Sandro, a assessoria de imprensa da empresa tá aqui, eu já perguntei pra eles com relação à quantidade de funcionários, já já eles vão me passar. Mas, o que que acontece? Esse barracão que foi atingido é onde ficam as espumas. Logo abaixo, né, um pouco mais abaixo, tem um outro barracão que seria, assim, uma tragédia. Por quê? É onde fica o depósito dos materiais, né, que fazem a espuma. Tem até etanol, pra você ter uma noção do tipo de material que eles utilizam, né? Então, realmente, seria uma tragédia se tivesse atingido esse outro barracão. Mas, graças a Deus, não foi atingido. Os bombeiros, aliás, fizeram um trabalho de resfriamento desse barracão de baixo. E os demais também não foram atingidos, né? Todos os funcionários saíram da empresa, o pessoal acabou de me confirmar que são 260 funcionários nessa empresa, bastante gente. Imagina pra evacuar todo mundo, né? Pra sair, né, aqui de todas as dependências aí da empresa. Então, é isso, Sandro. Nesse momento, então, o que a gente tem é esse trabalho do corpo de bombeiros, rescaldo, né, e essa estrutura aí que foi o que restou, né, do barracão. Sim, tudo controlado, né? É lógico, dando material, mas controlado e sem vítimas, o que é o mais importante. Aliás, eu falei que a gente tá aqui na sede do SBT, aqui em São José do Rio Preto, fica bem próximo do aeroporto e dava pra ver a fumaça. E ali fica ainda mais próximo do aeroporto. A nossa equipe teve o cuidado de quando tava ali o fogo, a fumaça, né, buscar informações se teve algum transtorno, alguma falta de visibilidade, o que atrasaria os voos. A concessionária, né, que administra o aeroporto aqui, a ASP, a Aeroportos Paulistas, informou que as operações do aeroporto de São José do Rio Preto estão ocorrendo normalmente nesta segunda-feira. Até momento, não há registro de impactos em razão do incêndio identificado nas proximidades do empreendimento, tá bom? Só trazendo essa informação, um complemento aqui. Joyce Cremonese, muito obrigado pela sua participação. Qualquer novidade, você pode trazer pra gente aqui ao vivo, porque é assim que se faz jornalismo, né, ao vivo, né, claro, abrangente, trazendo aí a notícia onde quer que ela esteja.